Aqui, vamos buscar! Bora, bota o teu filho! Vai, Daniel, bora! Leva a volta ao teu filho! Ai, já tá me irritando! Vai, vai, bota a turma, bora pra frente! Banana cabana! Banana cabana! Bala, bora! Banana cabana! Aie! Aie! Beleza e sua alternativa! Pela ilFiI! Recolure. ZAVBAYE! Jesus! Broление!